Menino Selva de pedra, menino microscópico O peito gela, onde o bem é o tópico É o novo tópico, meu bem A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém É o mundo nas costas e a dor nas custas Filhas opostas, la-la-to-fusca Fumaça, buzinas e a busca Faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca Sono tipo slow bro, onde vou, vou, leio, vou, vou Até esqueço quem sou, sou Calçada, barracos e o ponte A voz ecoa sóis, mas ninguém responde Miséria soa como pilhéria Pra quem tem a barriga cheia, piada séria Partiga pra nós, pra eles férias Morre esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa Pós, olhos de uma criança Gente, barro, tempo, karma, boca Nós, olhos de uma criança Mente, sarro, alento, calma Moça, só aos olhos de uma criança Sente, carro, atento, alma, força Morte, aos olhos de uma criança Aos olhos de uma criança É café, é algodão, é terra, pé no chão É certo, é direção, afeta, é solidão, é nada É certo, é coração, é causa, é danação, é sonho É ilusão, é mão na contramão É mancada, é jeito, é o caminho É nóis, é sozinho, é feita, é desalinho Perfeito carinho, é silada É fome, é fome, é fé, o som, é medo É frio, é cedo, é noite, é segredo É choro de boca, calada Saudade de bar, bar, enquanto o tempo faz A esmo, não é que esse mundo é grande mesmo A melodia dela, do coração, o tema O predício é o retrato, tipo a dona Irã Em Irassema, sou lágrimas do escuro e solidão Quando o vazio é mais do que devia ser Lembro da minha mão na sua mão Eu só lixo de água sem querer Aos olhos de uma criança Gente, carro, vento, arma, roupa Aos olhos de uma criança Gente, barro, tempo, carne, boca Aos olhos de uma criança Gente, sarro, alento, calma, força, sorte Aos olhos de uma criança Sente, cigarro, atento, calma, doce Aos olhos de uma criança Menino, mundo, mundo, menino Menino, mundo, menino Menino, mundo, menino Menino, mundo, menino